Música Eu, dessa vez, quando eu vi as imagens, eu fiquei tão emocionada, tão tocada e feliz. Eu sou muito exigente. Eu tenho a tendência a não gostar. Eu ia começar a consertar, dizer isso aqui, não, isso aqui é coreografia, isso aqui. Eu costumo de ser um esteta, assim, disciplinada, bailarina. Mas, dessa vez, eu fiquei meio surpreendida, né, pela grandiosidade das imagens, pelo público na rua. Por pegar essa espontaneidade, eu me peguei sorrindo várias vezes, né, rindo, assim, sozinha. E até agora, eu já assisti várias vezes e toda hora tem umas partes que eu gosto mais. É a hora que eu tô mais perto do público, que eu dou a mão pras pessoas. Na hora de banzeiro, na hora de macunaíma, que eu me jogo pra frente, que eu querendo quase sair do trio e ficar dividida entre ficar no meio da pipoca, no meio das pessoas e cantando. Eu senti que esse carnaval, eu fui mais fulian. Inclusive, esse audiovisual, né, porque não é mais DVD, a gente já fica assim, sem saber como se referiria ao projeto, Ele tem um certo despojamento, uma espontaneidade que eu vim... Acho que acredito que tenha sido consequência desse período que eu fiquei sem carnaval. Que todos nós ficamos, mas eu especialmente, acostumada a fazer grandes espetáculos. Então, é um... A essência desse audiovisual é realmente a emoção de me ver cantando ali, de ver as pessoas. Todo mundo observado do ângulo, que eu observo também, que vocês vão ver também de cima do trio, né? Porque os drones mostram todo mundo e pegam as câmeras. Eles estavam lá passeando e eu não sabia onde eles estavam, então eles captam as percepções, a emoção das pessoas me ouvindo. Isso, pra mim, é delicioso, porque eu olho pra todo mundo, mas eu não vejo. E na hora que a câmera me mostra a reação das pessoas, as crianças, um senhorzinho, uma senhora dançando, as pessoas, sabe, exuberando ali embaixo, numa felicidade, pra mim, me dá uma alegria. É como se eu realmente estivesse pulando o carnaval junto com todo mundo ali, né? Mais do que nunca, quando eu me vejo ali. Porque o sonho do artista, pra mim, a vida inteira, foi ser uma mosquinha no meio do público. Queria saber o que as pessoas sentiam. Quando acontece uma gravação dessa magnitude, eu tenho essa percepção mais clara, de ver o sorriso, o brilho nos olhos, a alegria que as pessoas sentem, que é o que eu tô sentindo lá em cima, mas eu não sei muito. Então eu fico preocupada se eu tô fazendo bem, se as pessoas estão felizes, porque muita gente vai dar conta da felicidade, muita gente ali, né? Então eu acho isso, eu acho um projeto mais pojado, menos pensado. Tanto é que eu tô dançando, mas o meu foco ali é realmente ser uma fonte de som, de energia, de emoção, pra todo mundo usufruir do carnaval, já que era um carnaval que tava com todo mundo com muita saudade de ficar junto. Proporcionando que todo mundo se aglomerasse, que as pessoas sentissem o corpo uma da outra, que as pessoas se fantasiassem de novo, que elas vissem aquela cor, aquela alegria, aquela vida, né? Porque a arte é vida, carnaval a gente vira criança. Então, eu me senti assim, eu tô tentando descrever, né? A emoção, acho que eu me senti assim, criança no carnaval mesmo. É, já é o segundo projeto audiovisual em cima do trio, eu fiz nos 25 anos do Axé, né? A gente estabeleceu mais ou menos em 2005, se vão muitos anos, e só fiz no carnaval de Salvador. E aí foi um pouco mais pensado, com o trio eletrônico, tem o baile barroco, né? Tem mais, até mais músicas e tudo, mas esse pontua o que é o carnaval agora, e eu achei também muito importante, porque o carnaval de São Paulo floresceu, né? E é um carnaval que a gente ainda tá vendo como ele tá, ele vai se caracterizar, assim, ele é tão diverso, ele vai abraçar todas as identidades de São Paulo, né? Porque quando eu tô ali em cima, eu não sei muito bem se eu... É, porque eu já sou um artista também, muito cosmopolita, muito urbana, muito do mundo, muitos anos de carreira, né? 700 shows fora do país, é um convívio muito grande com a cultura de outros lugares, e vivo em São Paulo, morei em São Paulo, sou cidadã paulistana, cidadã carioca, né? Você acaba sem saber direito de onde é que você bebe, que fonte você bebe pra poder fazer o seu trabalho. Então, eu acho interessante, porque a gente vai se olhar depois, e coincidentemente no centenário de Mário de Andrade, da Semana de Arte Moderna, um sonho de Oswald, cantando uma música de Zé Celso, né? Quando ele ainda tava vivo, e eu tive a chance de mostrar essas imagens, né? Cantar pra ele, ele adorou Macunaíma, cantei no casamento dele, de Marcelo Drummond, pra ele, que foi uma opereta que ele fez pra mim, a gente tinha combinado que ele, inclusive, ia fazer uma abertura, um ritual de abertura da saída do Pipoca da Rainha, pra gente fazer disso uma tradição. Porque eu adoro que a gente pode criar tradição. Mas o Carnaval, como é todo ano, e a gente sai sempre do mesmo lugar, e é um objeto artístico, né? Criativo, livre, criar rituais. O Willi aí, quando sai em Salvador, faz todo o sacudimento, o Candomblé tem essa coisa, então, pra gente trazer, Eu acho que é uma documentação interessantíssima, né? Que fala de nós, antropologicamente, esteticamente, e da arte que tá acontecendo. A arte pop brasileira, que é uma arte muito sofisticada também, né? Qual é a diferença da música erudita pra música popular, basicamente? A repetição dos modos, né? Mais refrões, um pouco mais de simplicidade, menos diferenças entre as partes. Mamá com o Naíma é quase uma música erudita, né? E a gente traz... Eu trago uma influência de bossa nova, de sambas, de todos os tipos de samba, de funk, de reggae, de rock, de merengue, de salsa, de machiche, de lunduz. São tantas as rítmicas, que até pra nós, músicos, fica essa discussão, qual é a clave disso, qual é a novidade desse arranjo, né? Acho que você sabia... Se a gente for entrar mais nas minúcias da música, existe uma competição em Salvador pra ver quem são os arranjadores, a gente, quando vai fazer os arranjos, que vão ser difíceis pra outras bandas executarem. E a gente fica criando pegadinhas pras bandas não conseguirem fazer. E depois a gente vai descobrir se eles conseguiram, e quando eles não repetem exatamente... Por exemplo, Rapunzel, padabada papapá, padabada papapá, padabá, 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 padapá, padapá. Você acha que é toda banda que vai fazer isso? Mas não faz, né? Os músicos, a turma mais novinha, se atrapalha toda pra fazer, e a banda tem que fazer junto, né? É uma convenção grande, difícil, né? Aí a gente fica... E quando eles têm essa competição, aí na hora que vem que a outra banda não fez, e a gente pensa, haha, não conseguiu, não é aquela coisa. Mas porque a gente trabalha com músicos de altíssimo nível, de várias vertentes, né? Formados na Áustria, em Viena, músicos de orquestra, músicos de jazz, músicos de MPB, de bossa nova, são todos que estão no carnaval, então o carnaval virou realmente. E agora, eu tava andando, quando eu chego aqui em São Paulo, eu fico assim pensando, quantas bandas vão surgir? Que gênero será chamado isso? Bandas de carnaval de São Paulo, chamaremos de axé, pós-axé. O que será, né? Porque a gente tá influenciando, não tem como subir no trio, a turma de funk, a turma de sertanejo, tá em cima do trio. Lógico que a gente é referência, não tem como não ser, porque a música da Bahia é que dá todas as bases rítmicas, se você puxar um trio elétrico, você vai puxar um trio elétrico todo só com alguns ritmos de vandeirão, não sei o quê, ou até o rock, você pode até puxar, porque o rock tem uma pegada mais fluida, assim, né? Um ska, mas já vai ter que meter um reguezinho, já vai ter que beber ali da fonte de algumas outras vertentes. Tchau, tchau.